Vívia, primeira coisa, eu gostaria de saber se você autoriza eu utilizar esse seu depoimento pra aula, palestra, ou até mesmo na internet, no meu site, no meu canal do YouTube. Sim, autoriza. Autoriza? Autoriza. Fico muito agradecida. Vívia, você me chegou aqui inicialmente com um quadro bem diferente, uma mistura de dor de neuralgia, com dor de ATM, com dor alfacial, todo mundo na dúvida, exatamente, sem saber o que que era, enfim, me conta um pouquinho e me diz como você está agora, como era e como você está agora. Eu não conseguia dormir, né, de dor, porquanto, de noite eu ficava procurando uma posição que fosse confortável e eu acabava adormecendo de tanta medicação que eu tomava pra tentar controlar as dores e não conseguia. Eram dores insuportáveis. Cheguei a hipermergência, tomava a morfina e não passava a dor. Saí de lá medicada, com a morfina agindo no corpo, mas a dor ali continuando ativa. A dor era muito forte. Começou bem fraquinha, quase que imperceptível e com o tempo foi ficando cada vez mais forte, mais frequente. Chegava a ficar 24 horas com dor. Era uma dor de queimação, era uma dor que ela apontava. Ela dizia que ia começar em um ponto específico do rosto. Quando eu sentia aquela apontada, eu já ficava me preparando psicologicamente pra dor. Então, eu era aquela dor que era constante, era uma dor de queimação. Chegou a um ponto de começar a afetar minhas vistas. Ficava ardendo bastante os olhos, lacrimejando. Muita... Eu não conseguia mastigar. Eu não conseguia falar. Se eu ficasse com a boca aberta, tremia bastante a face. Era bem complicado. E eu fui, né, naquela esperança de que colocando o aparelho ia corrigir a mordida, porque a operada teme. Aí corrigindo a mordida um pouquinho, corrigindo o formato dos dentes, melhoraria a dor. E fui batendo de especialista em especialista. E o doutor Marcelo veio, né, diante da conversa, fazer o pré-diagnóstico. E aí ficou um bloqueio. E aí, quando eu fiz o bloqueio, sem nenhuma dor, sem nenhum tipo de transtorno, porque a dor traz um certo transtorno, tive, vamos dizer, que paz, né? Consegui dormir, consegui melhorar meu quadro de vida social, porque eu não tinha vida social, eu não tinha vida, na verdade. Eu acordava com Deus, ficava imaginando levantar da cama por causa da dor, ficava imaginando ir para um lugar com diferentes temperaturas, porque saía do normal e ia para o frio, a dor piorava, era uma escala, ia para 100, vamos dizer, de 10 a 100, a dor ficava em 100 no frio. E no calor, quando estava muito quente, também sentia a dor. Não era na mesma escala, mas sentia, na mesma proporção. Então, depois do bloqueio, hoje tem 25 dias de bloqueio. Eu posso dizer que eu estou muito feliz, porque esses 25 dias sem tomar nenhuma medicação, nem para dor de cabeça, para nada. Então, tem um sentido, assim, uma melhora bem significativa, uma qualidade de vida completamente diferente. E eu quero agradecer, né, a doutor Marcelo, pela paciência de me ouvir, de me atender e de, assim, da melhor forma possível, me ajudar a viver melhor. Porque se eu não tivesse também tido a indicação... Doutor Micael. Ebrei, você é o pai da junção, mais dúvida. Doutor Micael. Então, de orientação, né, um profissional que conhece o trabalho, que sabe o trabalho e indicou, faz muita diferença. Porque, assim, eu hoje tenho um colega que tem problema de ATM e estão indicando o doutor Marcelo para vir. Porque o problema pode ser ATM, como também não pode, não sei. E fazer o tratamento, e é o meu caso. E hoje eu consigo diferenciar a dor da ATM, que eu achava que era só a dor da ATM, com a dor da face, que é completamente diferente. A dor da ATM, eu consigo fazer coisas que, com a dor que eu estava sentindo, que era mista, eu não conseguia fazer nada. Então... Ok, fica agradecido. Muito agradecido aqui pelo seu depoimento. Muito obrigado, Vivian.